Música Participe do programa, envie uma sugestão para o e-mail opinião arroba redeminas.mg.gov.br ou ligue para 32090009 O código é 31. Nosso assunto hoje é a ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o Terminal 2 Nós recebemos Luiz Antônio Ataíde, Subsecretário de Investimentos Estratégicos Subsecretário, não surgiu candidato para a operação logística do Aeroporto Indústria Isso inviabiliza o projeto? Em absoluto A gente tem um ditado que diz que tudo que é novo gera curiosidade e gera incompreensão Isso está um pouco na cota da incompreensão do que realmente, ou da não compreensão do que significa esse tempo novo A licitação conduzida pela Infraero também, em parceria com o Estado de Minas Gerais Foi exatamente buscar um operador logístico que viesse exatamente possibilitar Se fazer o trabalho que a Infraero deveria fazer Porque o mandato dado pela Receita Federal para operar o Aeroporto Indústria Que esse regime aduaneiro especial A Infraero pode fazer ela ou por ela delegado Então procurou-se esse operador logístico para que pudesse operar dentro do Aeroporto Indústria Se não surgiu o candidato, foi para esse operador logístico Não foi para as empresas que vão lá para dentro As empresas querem As empresas querem Querem porque o regime aduaneiro é diferenciado E o que é o Aeroporto Indústria? Você vai me explicar O Aeroporto Indústria é exatamente um espaço confinado Onde, dentro desse espaço, a Receita Federal acompanha todas as fases de produção, montagem, transformação Até a embalagem de um produto com suspensão tributária Enquanto lá está se produzindo, não se paga nenhum tipo de tributo É um grande incentivo É um grande incentivo, mas o maior incentivo é isso ter a rolante Isso funcionar 24 horas por dia Então as empresas, principalmente ligadas à área de eletrônico, ligada à área farmacêutica Ligada à área de instrumentos médicos, querem muito ir para o aeroporto Então qual que é agora o... aprendendo A Infraero, juntamente com o Estado de Minas Gerais Estamos discutindo, inclusive, essa semana É procurar ofertar diretamente essas áreas para as empresas E a Infraero fazer todo o esforço de capatazia Esse é o esforço que nós vamos fazer agora Para que as empresas já possam ter essas áreas E imediatamente iniciar a construção para se valer do regime aduaneiro E onde vai ficar esse aeroporto Indústria em Confesca? Ele fica um pouco... quem entra no aeroporto Ele fica um pouco antes aonde que estão os pátios das empresas de aluguel de automóveis Em frente ao prédio da Receita Federal Do outro lado, já tem um prédio construído Quem está fazendo os investimentos é o governo de Minas Com o dinheiro do contribuinte, menino Nós estamos fazendo, em área de jurisdição federal Exatamente para impulsionar empresas de alta tecnologia Que querem vir para cá e participar daquilo que se conhece Que é a esteira rolante Quer dizer, durante todo esse processo não se paga nenhum tributo Se os produtos forem colocados no mercado internacional Não tem tributo E se tiver a colocação no mercado nacional Aí sim se descarrega os tributos que são realmente de ordem Os terminais de carga em Confesca, como é que eles vão ficar com essa ampliação? Esse é um papel, inclusive, interessante Uma das razões, inclusive, que nós não gostaríamos que fosse construído o terminal remoto É para criar mais área para terminal de carga E fazer o terminal 2, que é para passageiro mesmo Para criar cada vez mais capacidade de carga Porque hoje os aeroportos Eles são conhecidos não mais como aeroportos Onde as pessoas simplesmente vão e embarcam Os aeroportos hoje são os pontos físicos da internet É onde que você cria conectividade no mundo hoje Que cada vez mais acelera a capacidade das entregas físicas Do conhecimento e de tudo aquilo que as pessoas querem acessar Quando a pessoa compra hoje um livro, um remédio pela internet Ela não quer saber como que chega Mas certamente você tem um aeroporto exatamente no meio disso aí E cada vez mais nós temos, nós não temos porto Minas Gerais, na realidade, não é banhado pelo mar Mas nós vamos, na realidade, um outro impulso à economia é pelo ar E a importância que tem esse aeroporto em si, na realidade O principal porto de entrada e de saída de Minas Gerais É porque isso está diretamente ligado à diversificação da economia do Estado É aí que vai se criar essa nova onda de empregos previstas para os próximos 20 anos De 400 mil empregos diretos Por isso nós não podemos perder um dia sequer na construção e expansão do aeroporto Como é que a Pampulha pode ajudar, já que tem essa previsão de crescimento Tanto em confins com o Terminal 2, claro, os voos internacionais, os nacionais A oferta de voos vai melhorar muito E o aeroporto da Pampulha, como é que fica nessa história? Vai continuar só com voos regionais ou tem alguma expectativa ou um plano para que ele abra Volte a fazer outro tipo de voos? É muito claro o papel do aeroporto da Pampulha O aeroporto da Pampulha é um papel, ou tem um aeroporto de condições de operação limitadas Ele é um aeroporto dentro de uma várzea Ele tem um sistema de aproximação limitado E evidentemente, no esforço de ampliar a aviação regional Fazia muito mais sentido nós termos esse aeroporto vocacionado à aviação regional E a aviação geral, porque é na realidade um plano agora exposado pela Infraero Pela Prefeitura de Belo Horizonte e também do Estado de Minas Gerais Para fazer um novo master plan e um novo plano de negócios para impulsionar o aeroporto da Pampulha Mas ele tem na realidade suas limitações operacionais Que vai ser um grande ponto da aviação executiva em geral do país Ele também tem que ser uma porta de entrada da aviação executiva e ampliar a aviação regional E a aviação regional, de que maneira? Qualquer avião que virar ao aeroporto da Pampulha Ele pode, escalando numa cidade do interior de Minas E ir para qualquer cidade realmente na região sudeste do Brasil É uma questão de trajetória e de potencialidade e de focação E integrado com o Tancredo Neves E sem dúvida nenhuma, quando nós tivermos a segunda pista de Tancredo Neves Aquelas cidades que tem maior dimensão para integrar a malha nacional Já vai exatamente direto para o português A gente está falando aí de Juiz de Fora Montes Claros, Uberlândia, Governador, Ipatinga Mas nós temos que ver que tem cidades de um potencial enorme Paracatu, Pirapora, Poços de Calda, Manhuaçu, Nanuque, Almenara Para não falar aqui São cidades que hoje tem potencialidade de tráfego Que por diversas razões Não estão ainda com a disponibilidade da infraestrutura Que possa, e aí tem regulamentação da ANAC Estamos trabalhando nisso aí Para que crie, na realidade, maior acessibilidade ao transporte aéreo Para a Copa do Mundo 2014 A previsão é que a gente receba bem os turistas e os visitantes brasileiros Também que venham para Belo Horizonte? E mostre Minas Gerais o caminho de futuro que está sendo traçado, né? O Aeroporto Internacional Tancredo, né? Isso é fundamental Já vai dar uma parte pronta ali O Terminal 1, com certeza O Terminal 1, com certeza, todo pronto, não é? E a nossa torcida que parte do Terminal 2 e não o Terminal Remoto Esteja pronto em condições de já dar essa visão do novo, né? A visão do que de fato Minas Gerais vai mostrar ao Brasil e ao mundo Mas a gente tem que ter uma noção Já lá por volta de 2014 Nós estaremos falando aí num E a Copa do Mundo é extraordinariamente importante para nós Mas de um tráfico em torno de 13 milhões de passageiros usados A Copa do Mundo será 300 mil passageiros Em 40 dias É um período sazonal É um período sazonal Então nós temos que fazer de forma muito cadenciada Para ter tudo aquilo que é possível até 2014 Dar o melhor de nós Para que possamos acudir à Copa do Mundo Mas terminou a final, acabou a Copa do Mundo Mas nós temos que ter aí um braço pujante da economia Para exatamente fazer com que o aeroporto continue a sua trajetória Sobre o secretário de investimentos estratégicos Vamos falar um pouquinho do Betor Norte Que começou a desenvolver, quer dizer, já está em processo de desenvolvimento E começou com essa coisa de transferir os voos da Pampulha para a Confinsa É verdade E esse setor Betor Norte, qual que é a expectativa para esse crescimento nessa região toda? Na realidade, isso começou logo a decisão do ex-governador Aécio Neves De fazer com que nós pudéssemos estar de fato conectados à malha aérea internacional Uma decisão histórica Quando, se ficássemos na Pampulha, nós estaríamos cada vez mais manietados E fazendo, na realidade, alguma parada num aeroporto do Brasil Então, nós plugamos definitivamente na malha nacional Quando transferimos os voos para o aeroporto internacional Nasce a linha verde, que é a artéria principal do Betor Norte O Betor Norte já criou 10 mil empregos diretos E aí vieram os grandes investimentos que nós, de certa forma, temos que ver Cidade administrativa, empresas, hotéis O novo centro de aperfeiçoamento da Força Aérea Brasileira O centro de capacitação aeroespacial Para onde, dentro de dois anos, a Embraer, que acaba de chegar em Minas Estará se mudando para Lagoa Santa Lagoa Santa é o ITA, é o novo ITA É, o centro de capacitação aeroespacial, voltado mais para a capacitação Vai abrigar um conjunto de empresas ligadas à aviação E centros de especialização O novo laboratório de aviônicos Exatamente porque o setor aeronáutico Ele vai ter uma importância muito grande Da mesma forma, componentes eletrônicos E toda a parte de ciências da vida Então, essa face nova da nova economia Vai ter uma referência muito grande no vetor norte Integrar-se com o vetor sul E disso nós temos uma grande mobilidade com 20 cidades mineiras Que vão estar integradas pelo eixo da nova economia Para investimentos de alto valor estratégico 20 cidades dessa região De Minas Não, porque todo o desenvolvimento da região metropolitana Vai ser arrastado pelo que vai acontecer no vetor norte e no vetor sul E espraiar, na realidade, de maneira ordenada Porque o planejamento do vetor norte É muito de ordenamento territorial Com uma lógica econômica propositiva Com governança ambiental Essa é a lógica de ocupar o espaço E não sendo criado simplesmente condomínio, condomínio, áreas Isso tem que ser integrado com exatamente as plantas de serviço Os parques industriais E que o vetor norte, de certa forma Numa região metropolitana do Brasil É a primeira que foi preparada para isso Luiz Antônio Ataíde Subsecretário de Investimentos Estratégicos Muito obrigado pela entrevista Nós conversamos aqui sobre a ampliação Do aeroporto internacional Tancreiro Neves E o que isso vai trazer para a cidade Muito obrigado pela entrevista É um prazer Assista ao programa também pela internet O site é redeminas.tv barro pneu minas Um bom dia e até amanhã O que isso vai trazer para a cidade O que é que as portas é coordenadas Esse filme não é muito muito Gil Obrigado.